Salve, salve senhoras e senhores! A máquina do tempo do Geração Gamer trabalha mais uma vez e dessa a gente volta na Copa de 2022 pra buscar o Hexa a partir de onde fomos eliminados nas quartas de final contra a Croácia. Só que tem um detalhe, eu não controlo a seleção e sim apenas um jogador e esse jogador, Adriano Imperador. Lembrando que a gente já fez uma com o Ronaldinho Gaúcho. Se você não assistiu, confira a playlist Experimentos, que tem muita coisa insana. Agora, sem enrolação, bora começar! Dá um foco aqui só na seleção principal. A gente tem aqui no banco alguns jogadores que já foram convocados pra essas novas convocações aí pós-Copa, mas a gente só vai utilizar os jogadores que disputaram a Copa de 2022. E estamos aí com o Didico, o Adriano, com 90 de overall no auge do seu melhor posicionamento e do seu melhor talento aos 26 anos de idade. Força do chute, incríveis 99! Tá aí o Didico, molecada! Adriano Imperador vestindo a número 9. Ele é muito bom de cabeça, muito bom de chute. Quem viu jogar sabe do talento. Vamos lá então, molecada! A bola já tá rolando, o Didico já tá aqui no auge da sua carreira aos 26 anos. Adriano já pede a primeira, já segura. Pra trombar com ele tem que ser um tanque de guerra. Já vem o primeiro canudo! Ele é canhoto, mas aqui a gente meteu com a direita mesmo. Temos escanteio na área, o Didico tá no esquema. Manda essa que a gente guarda. Capricha Neymar. Demora ali no cruzamento. Bateu, Adriano subiu, voltou, guardou. Não, cara! Foi pra fora! E nem foi o Neymar que cobrou esse escanteio. Foi o Paquetá, cara! Perdeu o gol aí, o Militão. Tá difícil de arranjar um entrosamento aqui. Ih, cara, vai dar ruim! Cramaric bateu, guardou! Gol da Croácia! E numa bola perdida ali pelo Didico lá no ataque. Tem bola esticada pro Vini. Pede aqui atrás, Vini, atrás, Vini! Mandou! Vai, Didico! Vai, Didico! Gol na canhota! Ela é letal, meu irmão! Adriano Imperador empata o jogo. Suatas de final da Copa do Mundo. É só mandar na canhota. Se pegar com ela, vai sair da frente que vem chumbo quente. Tem o braço aí pro contra-ataque. Tem bola. Vamos! Adriano pediu. Dominou na canhota. Preparou! Guardou mais uma! Gol do Brasil! Gol de Adriano Imperador! Olha ele aí! A Croácia achou que dava pra fazer o segundo. Foram pro ataque. Deixou ali o contra-ataque todinho nosso. Bola pro Didico. É caixa! Todo mundo ali no ataque. Vamos até voltar pra ajudar a rapaziada aqui, hein? Adriano é bom pra atirar na altura que ele tem. Tentou! Quem afasta é o Militão. Vai sobrando com o Brozovic. Vamos, Imperador! Vamos marcar! Não dá espaço pro Vida! Adriano tenta! Volta no Modric! Fechamos ali! O Modric limpa a jogada! Tocou! Tava impedido, hein? Tava! Cara, salvou, hein? Salvou! Se ele não tivesse, ia empatar o jogo. Vamos ter mais um ataque, hein? Didico já pediu essa! Vem! Bola forçada! Vamos, Adriano! Vamos, Adriano! Ah, cara! Não deu, mano! E puxamos o maluco ali, fim de jogo! Vencemos com virada! Dois do Adriano, Imperador! A gente despacha o time da Croácia! E vamos aí pra semifinais! Olha só o Didico, moleque! Ah, se ele tivesse nessa Copa, hein? Surpreendente, hein? A Argentina eliminou a Holanda, mas a Inglaterra atirou a França na prorrogação. Diferente da vida real que foi a França que passou. E Marrocos, que havia passado também, perdeu pra Portugal. Última vez que o Adriano, Imperador, enfrentou a seleção argentina. Ele simplesmente decidiu um jogo, uma decisão realmente. Era a Copa América ou Copa das Confederações? Não me lembro agora. Mas a Argentina estava vencendo tranquilinha. 2x1 e estavam dançando lá com o Tevez, estavam zuando. O Brasil tinha uma seleção reserva pra aquela final. Aí tocaram o Adriano, chegou lá, dominou, empatou. E o Brasil venceu nos pênaltis. Passa errado, ó. Deu de presente, Papu Gomes pro Camisa 19 ali. Quase o golzinho. Saída horrorosa. O Alisson mandou na moral, mas o Militão inverteu essa bola nos pés do Papu. E olha o que eles tiveram. Era o de Maria, né? Camisa 11. Pode ser agora, hein? Vamos aparecer aqui pra uma tabela. Domina ela. O Imperador voltou mais atrás. Ainda o Brasa. Neymar. Boa Ney. Convine. Passei. Passei, mano. Cruza. Cruza. Manda por cima. Manda no chão. Boa bola. Ele tem o cheiro de gol. Adriano Imperador bota o Brasil na frente. É, semifinais de Copa do Mundo eliminando a Argentina. Isso ele sabe fazer que é uma beleza. Messi vai mandar ela na bagunça. Na marca do pênalti sobrou Di Maria. Di Maria empata o jogo ainda no primeiro tempo. Paquetá ali na batida. Bola pro Didico. Sobe Adriano. Lautaro. Martínez não. Emiliano Martínez. Lautaro tava ali no ataque. Goleirão Martínez defende pra Argentina. Um chute de cabeça, vamos dizer assim. Potência absurda do Adriano. Tem mais bola. Vamos passar. Pediu, recebeu. É aí, cara. Taglefico vai marcar. Vamos pra cima, Didico. Ele era pesadão, mas tinha talento pra jogadas individuais também. Finalzinho do primeiro tempo. Olha o Di Maria dominando com extrema habilidade e sozinho. Tocou pro Lautaro e o Alisson salvou. Último lance aí do primeiro tempo. Bola cruzada. Tirou a defesa. Vamos lá, Didico. Rifa pro meio. Vamos pra segunda etapa aí. Procurar mais um gol pra levar essa vaga aí pra final. Vamos, vamos, vamos. Pede essa. Aí o pivô funciona. Bola ali. Já tocado a frente pro Rodrigo. Vai, Raio. Bate pro gol. Bate pro gol. Perdeu o Rodrigo. Adriano tenta. Mergulha ali. Valeu a força que o Brasil recupera com esse desarme. Lá o tá. Emiliano. Martínez. Pegou, véi. Mais uma bola. Didico. Vai, que é tua, mano. Vamos lá pro contra-ataque, mano. Que gol. O Rodrigo perdeu. Mas agora ele deu um bolão pro Ney. Do Ney pro Paquetá. Sozinho vai Paquetá na trave. Didico. Duas bolas naquela trave, mano. A gente quase chega ali pra empurrar pra rede. Brasil bem melhor no segundo tempo que os argentinos que tiveram melhor no primeiro. Tem bola na área. Tem o Didico, hein. Sobe, 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 sobe. Lenda. Sobe, Lenda. Adriano. Ele tentou na primeira. O Martínez fez uma defesaça. Aí pediu na segunda, pai. Tem não. Tem jeito não. O quarto gol do Imperador em dois jogos. Ele era fora de série. Isso aqui no videogame. Ele fazia valendo também. Nossa Senhora. Ave Maria. Que chance os caras tiveram de empatar o jogo. Novamente começando aí com o Di Maria. Aí a jogada. O Acunha, me parece, tocou. Recebeu. Rodrigo Depou. E perdeu. Só tem bola. É nossa. É nossa, pai. Dispara. Dispara, Didico. Pede. Na frente agora, velho. Não tem como. Não tem como não chutar essa posse de bola. É tu, Adriano. Por que ele não bateu com a canhota que é a boa, velho? A direita também mandou bem. Mas, cara, a canhota era rede. Dois minutos de acréscimo. Ela até era cobrado. Didico pede. Vamos segurar, Adriano. Vai na linha de fundo. Faz uma gracinha. Vamos, vamos, vamos. Vamos fazer o que eles tentaram fazer. E olha só o Didico. Jogadaça aí. Pegaram, Imperador. Pegaram, apelaram feio. Jogadaça. Eu tô falando. O Adriano, ele era pesadão. Mas era forte, rápido e ágil. Era impressionante. Pode ser o terceiro hat-trick contra a Argentina. Seria lindo. Bola cruzada. Adriano vai. A defesa, quarta de voleio. E fim de papo. Eliminamos os irmãos com mais dois do Imperador. E vamos pra decisão dessa Copa. Buscar o que o Adriano não conseguiu jogando na vida real. Vai ser maneiro. Já pegamos o Messi. Agora vamos pegar o Robozão. A Inglaterra perdeu. O Portugal vai disputar com o Brasil. Todo mundo falando português por uma Copa do Mundo. Casemiro mandando o papo reto. Mas o capitão é o Didico, hein? O Adriano tá por ali. Vamos pra essa decisão. Vamos buscar o Hexa pro Brasil. Vamos movimentar pra pedir o passe. Recebeu de letra e devolve. Vai, vai, mano. Rodrigo toca ali pro nosso Latera. Danilo do Danilo pro Ney. Do Ney pro Adriano. Adriano! Rui Patrício defendeu. E no contra-ataque a seleção portuguesa tem outro veterano. Cristiano Ronaldo. Ah, tá de brincadeira. A gente quase fez um a zero. E justamente no contra-ataque o Adriano recebe essa do Sanches. Vamos, time. Aparece, moleque. Vai, Didico. Lança, velho. Bola não passa. Ainda com o Brasa. Agora é Danilão. Manda essa. Esticou a posição legal, hein? Didico. Linha de fundo. Vamos lá. Limpou. Olha o Adriano chegando. Escapa na força física. Golaço do Imperador. Adriano. Ele é de outro patamar, velho. Quinto gol dele nessa sopa aí em três jogos. Jogadaça individual. Mandou pra correr o que eu falo. Ele é pesadão, mas é veloz. É rápido. Agilidade pura. E chute potente. Caraca, hein? O jogo tá maneiro, hein? Tá maneiro demais. Olha aí a seleção portuguesa. Bola tocada. Nossa, mano. O Bruno Fernandes estava sozinho. O Cristiano puxou a marcação pra esquerda. 2x1 pra Portugal. Vamos mais uma, cara. Adriano vem buscar, hein? Pediu. De fora da área, pai. Capricha. Manda. Ah, tinha que ser alta, velho. Nossa, mano. Mas é só Portugal chegar no ataque que os caras fazem gol. Olha só. Aí, mano. Olha o que a defesa nossa fez. O Casemiro recuou de cabeça. Eles pegaram. E o Renato Sanches faz 3. 3x1. Eu viajei, né? Na verdade, é o Rafael Leão que fez. O Renato Sanches nem tá aqui no time titular. Aqui vem o Didico. Dominou, bateu em cima na mão do Pepe. Na mão do Pepe, juizão. Ah, tu tá de caô, velho. E ele não deu nem escanteio pra gente. Neymar. Aí o Didico pediu. Vai. Lançamento. Posição legal. Posição legal. Domina Adriano. Ah, mano. Tava valendo, velho. Tava valendo tudo isso. Tem que ficar ligado aí com o Rafael Leão, cara. Ele já meteu o terceiro aí pra Portugal. E ele tá preparado ali no contra-ataque. A gente tem que ficar atento. Tem que ir em busca. Mas também tem que marcar esse maluco aí. Vamos lá, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Botou na frente o tapa ali. É contigo, Didico. O Pepe tá marcando o Didico. É um monstro. Dois monstros. Dois caras gigantões ali. A gente foi desarmado, mas seguimos no lance. Vamos lá. Linha de fundo, Didico. Cruzamento é pro Vini Júnior. Tem vazio mesmo. Só final tem brasa. Tem brasa. O Didico tá fazendo os gols, mas também tá dando assistência. Valeu ao Alex Telles que recuperou essa. E já tocou. Ah, vamos. Vamos, brasa. Vamos, brasa. Pra que tá Vini. Vini, Alex Telles. Vai, estica. Na boa. Domina. São dois. Girou o Didico. E o Pepe pegou ali. Juizão volta e marca a falta em cima do Adriano. Sentiu a perna, mas vamos seguir no jogo. Se a gente tiver com uma perna, ela sendo a esquerda, aí a gente joga igual o Saci, mas não saímos de campo. Olha o Pepe, cara. Tá mordendo, né? O cara não aguentou. Já foi na perna esquerda do Adriano. Vai ter bola cruzada. Vamos lá pra empatar, véi. Vamos. Tá no drama, tá no drama. Bola cruzada. Adriano. Pra fora. Que chance, véio. Que chance. E tem o Rafael Leão. Bateu. Defesaça do Alisson. Tá valendo tudo isso. Cristiano novamente puxando na esquerda. O Rafael recebendo na direita. E o Alisson salvou, véi. Temos falta, hein? Não adianta ir pra área, porque tá de muito longe. Bola batida pro Adriano. Boa, mano. Ah, Rodrigo. Presta atenção, Rodrigo. Ele tava na banheira. Cara, ele pode ser agora. É o último lance. Sai do impedimento. Didico, sai do impedimento. Agora pede, 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 pede. Mandou. Mandou. Bati pro gol. Tava sem ângulo. Não tinha ninguém na área. A gente tinha que chutar, véi. Era o que tinha pra fazer. Vai, mano. É o último lance do jogo. Que bola do Adriano. O Rodrigo dominou entre dois. O Vini tava sozinho, Rodrigo. Era só tocar, moleque. O Rodrigo fez tudo errado nessa Copa, mano. Perdeu um gol cara a cara ali numa fase anterior. Agora entregou o nosso último lance. Adriano, mano. Meteu cinco gols nos três jogos. Deu uma assistência. A gente fez uma Copa brilhante. Mas batemos na trave, né? Não dá pra ajudá-la na defesa. O Didico jogou muito. Deixa nos comentários se vocês querem um outro jogador voltando em outra Copa. Ou nessa mesmo de 2022. Curtam os dois vídeos da tela. Tamo junto. Se inscreve no canal. E até a próxima. entrymine. Tchau, tchau.